Que a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. A par do Senhor a todos, estamos aqui para o nosso 56º encontro no versículo do dia. E trago para a leitura no dia de hoje o livro de Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. A palavra diz por quanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas às impiedades e às paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Aleluia e glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Iniciamos o versículo do dia na certeza que a graça de Deus nos transforma, dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco neste momento de leitura, meditação, reflexão, estudo da palavra e ao término oração. Sejam muito bem-vindos. Você que chegou agora, nos ajude com o nosso trabalho rapidinho, não vai perder nada. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem. E não se esqueça de deixar o like lá embaixo. É gratuito, é benção pura. Graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ela está disponível a todos com base na fé em Cristo e no que Ele fez na cruz. Ensinando-nos que, renunciando em piedade às concupiscências mundanas, diz-nos que isso pode ser feito. Vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Isso só pode ser feito pelo crente que faz da cruz o objeto de sua fé, o que dá liberdade de ação ao Espírito Santo para que opere na vida dele, realizando essas graças. A partir de agora, preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossos corações. Abençoada e abençoada, o poder para viver como cristão vem do Espírito Santo. Pelo fato de Cristo ter morrido, ressuscitado e nos resgatado do pecado, estamos livres do controle do pecado. Deus nos dá o poder e o entendimento para vivermos de acordo com a sua vontade e para fazermos o bem. Desta forma, agradeceremos a maravilhosa volta de Cristo com grande expectativa e esperança. Palavras que alimentam. Preste atenção no versículo 11. A graça de Deus se há manifestado a todos. Isso diz respeito à fonte da graça, o favor gratuito e a boa vontade de Deus, não por nenhum mérito da criatura. Por um lado, manifestar e declarar esta boa vontade é uma conduta eminente e justificativa. Por outro, é um meio de conduzir e operar a graça no coração dos que creem. O evangelho da graça traz a salvação, revela aos pecadores e garante-a aos crentes. Salvação do pecado e da ira, da morte e do inferno. A salvação é um dom gratuito do Deus amoroso. Ela surgiu na vida e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo e tem brilhado mais ilustre e claramente do que nunca antes. A velha dispensação era comparativamente escura e sombria. Esta é uma luz clara e brilhante e como agora é mais clara, também é mais difusa e extensiva. Ela não somente surgiu para os judeus, mas para todos os povos. O evangelho da graça está aberto para todos e todos estão convidados para vir e participar dos seus benefícios gentios e judeus. Aleluia, glórias a Deus! Continuando no versículo 12, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Renunciar e não ter mais nada a ver com essas coisas, como já fizemos. Deixe de lado a impiedade e a irreligiosidade, toda incredulidade, negligência ou desconsideração pelo divino ser, a falta de amor, temor e de confiança nele, a falta de obedecê-lo como deveríamos, a negligência de sua ordenança, a insolência em sua adoração e a profanação do seu nome e do seu dia. Corroborando ainda mais para o nosso conhecimento, as pessoas não podiam salvar a si mesmas. Então, a graça de Deus teve de trazer a salvação à humanidade perdida. Esta salvação não foi descoberta por acaso pelos pecadores. Ela lhes apareceu por meio da vida e da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Deus, em sua graça, enviou o seu Filho para resgatar os que estavam na escuridão do pecado. Muito obrigado, Jesus! Essa salvação é para todos os homens e mulheres, para todos que a recebem. Conforme 1 Timóteo 2, versículos 4 e 6, Há uma necessidade universal de salvação e Deus proveu um remédio também universal para todos os que creem. Continuando, A salvação não é apenas uma mudança de posição. Os que creem são libertos da escravidão do pecado, mas é também uma mudança de atitude, de desejo, de ambição e de ação. A mesma graça que nos redime também transforma a nossa vida e faz com que nos tornemos piedosos. Ensina, dá a ideia de disciplina. A graça de Deus nos disciplina, preparando-nos para que sejamos o tipo de pessoa que glorifica o Senhor. Aleluia, aleluia! E finalizo o versículo do dia com dois pensamentos. Primeiro, Graça não é para nos dar desculpa para pecar, mas para nos dar uma gratidão profunda pelo perdão e gerar um compromisso em toda a nossa vida para dizer não a tudo que é mal, corrupto e perverso, independente de quão sedutor ou infiltrado esteja na nossa cultura. E por fim, num mundo que não tem absolutos, num mundo em busca de padrões morais, salvação através da valiosa graça de Deus nos chama a mudar nosso estilo de vida em resposta à graça de Deus. Qualquer um que recebe a graça e se recusa a seguir a justiça demonstra ignorância ou dureza de coração. No dia de hoje, no nosso tempo, ser salvo significa seguir a justiça, não para que ganhemos a salvação, mas para que a graça salvadora de Jesus não se torne infrutífera em nós. As palavras de hoje foram semeadas em nossos corações para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe, Deus está interessado na minha e na sua dor. Oremos, Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo, meu Pai Abba, eu lhe louvo por sua graça que custou tanto e por seu amor demonstrado a mim, Jesus. Agora reafirme meu compromisso para dizer não a todos os pecados que levam à dor e à humilhação do meu Salvador. Aleluia e glórias e glórias a Deus através do seu Espírito. Firme em mim um estilo de vida justo e seja autocontrolado e que reflita, Pai, reflita a sua justiça. Santo Pai, eu confesso que eu vivo numa época confusa. Satanás está sempre distorcendo a distinção entre certo e errado, bom e mal, moral e imoral. Vemos aí nas questões das políticas, nos comerciais, nas novelas, é tudo invertido, é tudo imoral, Pai. Porque o Senhor tem sido tão gracioso para comigo, com a minha família, com meus filhos, com cada um que está ouvindo esta mensagem agora, com cada um parente que tem nos ajudado, eu quero que minha vida reflita hoje a justiça que o Senhor me deu através de Jesus. Que as palavras da minha boca e o meditar e o meu meditar, perdão do meu coração, sejam gratos diante de ti, minha rocha e meu Redentor. Através de Jesus, meu sacrifício, Redentor, eu oro e glorifico e enalteço para todo o sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe seu like, o seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomenda, compartilhe, que Deus nos abençoe.